Que diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 12, versículo 5 Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele Oremos, Senhor Em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra Sim, que fortalece, renova, que muda histórias, que faz tudo novo Assim, fala a tua igreja, Senhor, fortalece, vem com a tua alegria Vem, ó Deus, com teu bálsamo em meio à dor Senhor, saiamos daqui fortalecidos, saiamos daqui cheios de ti, cheios da tua presença Me coloco nas tuas mãos, Senhor, como instrumento Perdoa meus pecados, meus erros Senhor, nesse momento, enche-me com teu Espírito Santo Mostra, revela, fala a tua igreja, direciona Mostra aquilo que o Senhor quer trabalhar nessa noite em nossos corações Que o diminua que o Senhor cresça Deus da glória, fala nessa noite, assim oramos e te agradecemos Em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus Estamos no contexto de atos Jesus já tinha sido assunto aos céus E comissionou os discípulos Assim como a nós A dar continuidade A obra A pregar o Evangelho A não parar A não desistir E vemos aqui no livro de atos Quando nós lemos o livro de atos Como temos que aprender Com a igreja primitiva Ainda começando, após Jesus subir A igreja ainda, né, tão primária Mas temos muito que aprender Porque era uma igreja que pagava o preço Eram homens, mulheres Que oravam, que clamavam Que a prioridade Era o que Jesus ensinou Era o reino de Deus E aqui nós vemos Pedro, ele estava Preso Pedro estava guardado no cárcere Por causa de uma perseguição Quando nós olhamos o capítulo, o versículo primeiro Por aquele tempo Mandou o rei Herodes Prender alguns da igreja Para os maltratar Era uma época de perseguição Era uma época De aflição Herodes começou a mandar A maltratar A prender, a açoitar A matar Tanto que no versículo 2 Fazendo passar a fio de espada A Tiago Irmão de João Tiago Já tinha sido morto A espada E hoje pessoas Deixam De seguir a Cristo Por coisas tão pequenas Esses homens Independentemente Das Adversidades Das ameaças Até aqui Pedro já tinha Sido preso Mas mesmo assim Não calou Deu ali o seu sermão Pregou a Cristo Mesmo sobre ameaça Não negaram a fé Não retrocederam Não deixaram De Criar De pregar De fazerem viagens missionárias Hoje vivemos em uma época Totalmente diferente Vivemos em um país Aqui não é perseguido Temos liberdade De estarmos aqui Reunirmos aqui Adorar a Deus Louvar a Deus Dar glória a Deus Não é bom Glorificar e exaltar O nome de Deus Você vai glorificando Deus está recebendo A nossa adoração Deus está agindo Mas tem países perseguidos E hoje as pessoas Tem deixado A Cristo Deixado a igreja Deixado as coisas espirituais Por coisas pequenas Tiago foi morto A fio de espada E o versículo 3 Vendo isto Será agradável Aos judeus Prosseguiu Prendendo também A Pedro Pedro foi preso Nós lemos no versículo 5 Que Pedro Estava guardado No cárcere Mas não é guardado Protegido Não Ele estava preso Algemas Cadeias Escuridão Não tinha energia elétrica Era um lugar Com estrutura muito baixa Um lugar fétido Um lugar Hoje o sistema prisional Já é delicado Imagina aquela época Ele estava ali Sofrendo Ele estava preso E eram os dias dos paisasmos E diz o versículo 4 Tendo-o feito prender Lançou-o no cárcere Entregando-o a quatro escoltas De quatro soldados Cada uma Para o guardarem Tensionando Apresentá-lo ao povo Depois da Páscoa Queriam apresentar Pedro Ao povo Como alvo de chacota Como alguém para ser Humilhado E depois ser Açoitado Ser morto Tiago já tinha sido morto A fio de espada E agora Pedro Estava naquele momento A intenção De Herodes E dos judeus É que Pedro Porque Pedro Ele já tinha Passado Feito Grandes coisas Até aqui Deus feito Grandes coisas Através de Pedro Pregou Milhares Se converteram Pedro Vai ressuscitar Dorcas Enfim Pedro não parava Assim como tantos Outros aqui Eles não paravam Nem cadeias Nem algemas Nem grilhões Faziam esses homens Parar Porque eles eram Homens de oração Eram pessoas que Abraçaram O reino de Deus Ministério de Jesus De uma maneira Que colocaram Isso como prioridade Nas suas vidas E agora Ele estava ali A intenção De Herodes A intenção Do povo judeu Era Pedro Ser humilhado Pedro Ser morto Só que Deus está No controle De tudo Deus está No controle De todas as coisas Pode ser que hoje Você esteja Numa prisão Pedro estava Preso Por pregar O evangelho Não roubou Não matou Não cometeu O crime Por pregar O evangelho Por curar Assim como Jesus Foi para a cruz Foi Sofreu Por pregar O amor Pregar A salvação Pregar A verdade Que é Cristo Jesus diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao paz Serão por mim Então essa era A intenção De Herodes Era a intenção Do povo judeu Porque isso estava Agradando o povo judeu Porque queriam Acabar com o cristianismo Só que o que acontece Por mais que tentem Entramar Por mais que o inimigo E hoje quando trazemos A nossa A realidade O diabo É o nosso adversário Não temas Como nós louvamos Aqui nessa noite É o Senhor É o Senhor Que está no controle De todas as coisas Talvez esteja passando Por prisão Talvez algemas Talvez lágrimas Pedro estava sofrendo Guardado No cárcere Porém Não estava De qualquer maneira Diz o versículo 5 Ele estava Preso Guardado No cárcere Como eu disse Não é guardado Bonitinho Não é no conforto Não Estava ali separado Com quatro escoltas De quatro soldados Cada escolta Para que não tivesse Como fugir Estava sofrendo Estava em algemas Talvez no tronco Não sei Mas havia Oração Incessante A Deus Por parte Da igreja A favor dele Uma chave Que muda História Uma chave Que muda Situações É a oração Não deixe De orar Talvez você Conheça alguém Que esteja Numa situação Impossível Talvez você Conheça alguém Que assim como Pedro Esteja numa situação Que ao olhar Humano Não tem jeito Olha Mataram Tiago A espada E agora é Pedro Um dos líderes Agora é Pedro Ele vai Morrer Vai sair dali Vai ser morto Vai ser humilhado Porém Não podemos Esmorecer Não podemos Perder a esperança Havia Oração Incessante Qual é o Digante Qual é o Adversário Qual é a situação Impossível Que está passando Ou que alguém Esteja passando Quem estava Orando Sem parar Era a igreja Quem estava Orando De uma maneira De um modo Incessante Não era Quem estava Na cadeia Pedro também Era homem De oração Estava orando Também Quem estava Intercedendo Orando Sem parar Era a igreja Temos consagração Temos momento De oração Oramos Pelos pedidos A nossa oração Não pode Parar Sua vida De oração Tem que ser Incessante Quando você ora Quando nós dobramos Os nossos joelhos Quando nós Clamamos A oração Chega ao trono E tudo Começa a mudar Ao olhar humano Não tinha como Sair da prisão Seria o momento De Deus Acolher Acolher Pedro Uma hora Morreremos Se Jesus não voltar Antes Mas a chave A direção Do crente O nosso Um dos nossos Patamares Um dos nossos Pontos É a oração O livro De atos É um tratado Sobre a oração Aquela igreja Tão primitiva Tão iniciante Orava E o milagre Acontecia Clamava E o milagre Acontecia Estava preso Pode ser que você Esteja hoje Numa situação Difícil Mas se tiver A oração Incessante Deus está agindo Ele conhece Controle Está no controle De todas as coisas Então ore Pelo seu filho Ore pela sua família Oração incessante A igreja Estava orando Pedro estava preso Talvez alguém Na sua família Esteja preso Fisicamente Ou talvez Espiritualmente Emocionalmente Mentalmente Talvez alguém Esteja triste Desanimado Talvez esteja Alguém abatido Mas se você Estiver orando De uma maneira Sem parar Tenha certeza Que a história Será diferente Lá na frente Diz a leitura A continuação Versículo 6 Quando Herodes Estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia Entre dois soldados Acorrentado Com duas cadeias E sentinelas A porta Guardavam O cárcere Estava acorrentado Com cadeias Dormindo Eu não sei Se em uma situação Dessa eu conseguiria dormir Não temos como Saber Prestes a ser apresentado Ao povo Prestes a talvez Morrer Ser açoitado Sofrer Não sei Estava dormindo Sabe o que é isso? Independentemente Das circunstâncias Deus te faz Levar a paz Dos verdejantes Deus dá a verdadeira paz É a paz que ninguém entende O cara está dormindo O cara está preso O cara vai morrer amanhã O cara vai ser julgado amanhã E o cara está dormindo O cara está descansando Descansa no Senhor Ele é o teu Deus Ele tem o controle Ele sabe todas as coisas Se fosse o momento Pedro seria Mas Deus ainda tinha muito Na vida de Pedro Deus ainda tem muito Na sua vida Na minha vida Então descansa em Deus E é difícil Quantas vezes perdemos o sono Por coisas tão menores Que essa Às vezes eu passo Momentos assim A Débora às vezes me escuta Falando Ih, dormi mal Eu quase não dormi Às vezes os problemas As adversidades As preocupações Mas descansa em Deus Descansa no Senhor Ele que dá a verdadeira paz Pedro estava dormindo Mesmo com algemas Estava dormindo Começa a lançar Sobre o Senhor A sua ansiedade Começa a lançar No Senhor Os seus medos E Ele cuida de você Ele tem cuidado de você Diz aqui Versículo 7 Eis porém Que sobreveio Um anjo do Senhor E uma luz Iluminou a prisão E Tocando ele Ao lado de Pedro O despertou Dizendo Levanta-te de pressa Então as cadeias Caíram-lhes Das mãos Quando tem oração Incessante Quando tem intercessão Quando tem busca Quando tem confiança Pedro confiava em Deus Quando tem fé O que acontece? Um anjo Vai E toca O anjo Vai E aparece Ali naquele cárcere Sobreveio Um anjo Do Senhor Primeira coisa Que muda As trevas São retiradas Aquele ambiente Escuro O autor Ele é Enfático Ele faz questão De dizer Uma luz Iluminou a prisão Quando você ora As trevas São dissipadas Jesus é a luz Aquele que nele está Não anda mais Em trevas Pedro estava Dormindo Mas o anjo Vem E aquele quadro De escuridão De trevas É dissipado Porque em Deus Você vai andar Na luz Você não vai andar Mais em trevas Uma luz Ilumina a prisão E agora Ele é tocado Ele é acordado Ele né O anjo Toca em Pedro E muitas vezes É isso que nós Estamos precisando É o toque Do Senhor Tocando ele O lado De Pedro O despertou Precisamos Ser despertados Precisamos É claro Pedro estava Dormindo De uma maneira Física Cansado Após essa Rotina Após Essa perseguição É diferente Mas as vezes A gente precisa Ser despertados Na vida espiritual Na área espiritual Sair do cochilo Da soneca espiritual Então o anjo Vai Ilumina Trevas Não Pedro Meu filho Não Eu vou tratar Com ele Eu vou tocar Nele Mas vai ter luz Em volta As trevas São dissipadas Eu vou despertar E vou dizer Para ele Levanta-te de pressa E as cadeias Caem É assim que Deus faz No momento certo Se você ora Se você intercede Pelo sua família Se você ora Intercede Pela igreja Deus vai enviar O anjo Deus vai tocar As trevas Serão dissipadas As cadeias Vão cair Das mãos E você Não vai entender Porque é Deus Que está fazendo Ninguém vai entender Porque Pedro Não entendeu Ele Parecia um sonho Diz aqui Disse-lhe o anjo Coloca Versículo 8 As cadeias Caíram das mãos Disse-lhe o anjo Singe-te E calça As sandálias Ele assim o fez E disse-lhe mais Põe a capa E me segue Olha só Deus ele age De uma maneira Calma Tranquilo Não era algo Olha sai correndo Os guardas podem Não Deus está no controle De tudo O anjo vai Ilumina tudo Não está preocupado Com os guardas Os guardas vão ver O clarão Vamos fazer na escuridão Vamos ver Sai Não O anjo vai Ilumina tudo Ah mas os anjos Vão ver Meu amado irmão Deixa Deus agir Deus está agindo Deixa Deus falar Não temas Anjo apaga essa luz Que os guardas vão ver Não Não tem nada disso não Tudo Com calma Tudo A cada passo A cada degrau Por isso que ele diz aqui Olha Tocou Pedro E disse Singe-te E calça As sandálias Pedro coloca o cinto Filho tu não vai sair De qualquer maneira não Calma Deus ele age De uma maneira Organizada Ordenada Não é as pressas Não é Na Sair de Na aflição Não Deus vai agir com você Assim Deus está agindo assim Deus vai fazer Olha Não é de qualquer maneira O seu cinto Você vai colocar As suas sandálias Você vai colocar Você não vai sair Dessa prisão descalço Não Quem andava descalço Era o escravo Quando nós olhamos Quando nós olhamos Estudamos Filho pródigo Quando chega Volta a casa do pai Dá uma nova veste Dá sandálias Um anel É filho Você não vai sair De qualquer maneira Dessa prisão não Pedro Acalma o coração Você vai colocar O seu cinto Vai colocar As suas sandálias A sua capa Põe a sua capa E me segue Deus vai dar a direção Deus vai fazer você Seguir na direção certa Aonde você não enxergava Nada Aonde eram trevas O anjo do Senhor Vai te tocar Vai te fortalecer Vai te colocar de pé Vai tirando a tristeza O desânimo A falta de esperança Podia ser que Pedro Não tivesse mais esperança Ainda que tivesse fé Podia falar Olha Agora O Senhor vai me recolher A vontade de Deus Assim como Tiago Mas eu não esmoreci Combati o bom combate Encerrei a carreira Guardei a fé Só que o que acontece Oração incessante Versículo 9 Então saindo O seguia Não sabendo que era real O que se fazia Por meio do anjo Parecia-lhe antes Uma visão Pedro achava Que era uma visão Que era um sonho Pedro não estava Ainda entendendo Assim eu creio Porque Deus Ele opera De uma maneira Tão grande Tão sobrenatural Que as vezes Você acha que é um sonho As vezes você demora Como é que é Cair na realidade Cair na real Deus está agindo De uma maneira Que a gente menos espera Quantos testemunhos Portas que se abriram Portas que se abriram Curas Enfim Quantas bênçãos Como diz o Salmo 126 Com efeito Grandes coisas Tem feito o Senhor Por nós Por isso estamos Alegres E não é sonho É realidade Você quando menos esperar Você verá Que não é sonho É Deus agindo A teu favor É Deus mudando É Deus tocando É Deus iluminando É Deus fazendo você Sair dessa situação Com tudo que você tem direito Sua capa Não vai ficar Nessa prisão Suas sandálias Não vão ficar Nessa prisão Seu cinto Levanta E me siga E Deus vai dar a direção Pedro achava Que era um sonho Pedro não estava Ainda entendendo Mas diz o versículo 10 Depois de terem passado A primeira e a segunda Sentinela Chegaram ao portão De ferro Que dava para a cidade O qual se lhes Abriu automaticamente E saindo Enveredaram Por uma rua E logo adiante O anjo Se apartou dele Até portão automático Teve naquela época Hoje nós temos Você aperta um botãozinho Portão Nesse momento Olha só o que Deus faz Pedro andando Seguindo o anjo Ainda não tendo Tentando entender Ali Daqui a pouco Diz ele seguindo o anjo Passaram a primeira E o segundo O primeiro e o segundo Guarda Estavam guardar Estavam ali no cárcere Quando chega no portão De ferro O portão de ferro Abre automaticamente Milagres Nosso Deus É o Deus que abre Portas Está fechada É porta de prisão Para o nosso Deus Não há impossíveis Você vai passar o primeiro O segundo Soldado Nada Nem ninguém Se é Deus querendo Livrar Se é Deus querendo Ouvir a sua oração Respondendo a sua oração Conforme a vontade dele Não tem ninguém Ouvindo e louvando Como eu disse Atos é um tratado Sobre oração Se você ler o livro De atos Com essa visão Com a visão de oração Você vai ser um homem De oração Porque quando nós oramos As coisas acontecem Quando nós oramos A oração do justo Pode muito A oração chega ao trono Nós vemos na Bíblia Deus respondendo orações Pessoais Orações Em conjunto Como agora A igreja estava orando Por Pedro Incessantemente Então passa a primeira sentinela Passa a segunda sentinela E agora Já era o portão Vai abrir automaticamente Porque ele é o Deus Que move o sobrenatural Para mudar a nossa história Não tem impossíveis Para o nosso Deus Então diz aqui Que o portão Abriu automaticamente Enveredaram por uma rua Aí agora o anjo Se aportou dele Agora Pedro é contigo Você está livre Dessa prisão Só que agora O anjo não ficou mais Com ele E assim é conosco Deus vem Dar o milagre Deus vem Dar a bênção Deus vem Dar a vitória Só que agora O que fazer? Pedro poderia Desistir Opa, calma aí Parei com isso Vou para a prisão Mas não Já fui açoitado Já fui preso Estou preso de novo E sofri mesmo Vou parar com isso Não Eles não paravam Eles não desistiam Eles não desanimavam Eles continuavam Orando Continuavam pregando Paulo Vai ser um exemplo disso Foi apedrejado Foi dado como morto Mas milagrosamente Se recobrou E continuou pregando Foi preso Em algemas Continua pregando Aí quando nós lemos Filemón Mesmo em algemas Em prisão Vai estar pregando Gera um filho na fé Onésimo O que tem tentado Fazer você parar O que tem tentado Fazer você desanimar O que tem tentado Você Fazer você Tirar a mão do arado Nessa noite Eu creio Que tem gente Saindo da prisão Você está orando Você está intercedendo Deus está visitando Sua casa Deus está visitando O seu lar Tem prisão Tem libertação Tem a prisão Do pecado Aquele que comete Pecado É escravo do pecado Mas como diz João Capítulo 8 Versículo 32 E versículo 36 Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará Se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Não era o fim De Pedro Não era o momento De Pedro Vir a morrer Foi o de Tiago Deus tem o tempo De cada um Mas tem que ter Oração incessante Tem que ter fé Que Deus pode mudar Toda e qualquer situação Então não ponha Um ponto final Onde muitos Estavam achando Herodes Expectativa do povo Acabou pro Pedrão Já era Menos um Mas não era isso Que Deus falava De Pedro O que Deus fala De você O que Deus fala De mim O que Deus fala De nós Pode ser Que eu creio Meu amado irmão Ainda tem Muita coisa Boa Muita benção Muito trabalho Muita obra Para ser feito Não é o ponto final Você vai servir Como você nunca Serviu antes Você vai adorar Como você nunca Adorou antes Você vai buscar Como você nunca Buscou antes E quando você se tocar Quando você Você verá que é real Pedro agora está livre Só que agora Pedro está sozinho Não está mais com anjos O que fazer Depois da benção O que fazer Depois que O milagre acontece Voltar a mão no arado Continuar Independentemente Das ameaças Porque era um período De perseguição O que fazer Diz a continuação Então Pedro Versículo 11 Então Pedro Caindo em si Diz Agora sei Verdadeiramente Que o Senhor Enviou O seu anjo E me livrou Da mão de Herodes E de toda A expectativa Do povo Judaico Posso ouvir Um glória a Deus Pedro agora Ele afirma Pedro agora Ele fala Calma aí Não foi um sonho Não foi Ah uma visão É real Agora eu estou livre Agora eu sei Agora eu tenho certeza Verdadeiramente O Senhor enviou O seu anjo E me livrou Deus deu livramento Deus continua Dando livramento Deus continua Enviando o anjo Deus continua Às vezes A gente não tem Nem a menor noção De quantos livramentos Nós tivemos No dia de hoje Hoje eu fui na rua Hoje eu fui Tive que sair de casa Viemos à igreja Quantos livramentos Na saúde Nos dardos Inflamados Do diabo E você está Com o escudo da fé Você está Com o capacete Da salvação E assim eu creio Que você também Falará Eu sei verdadeiramente Que o Senhor Me deu essa benção Eu sei verdadeiramente Eu não desisti Eu não desanimei Eu não olhei para trás Eu mantive a minha fé Por mais que eu tivesse Sido preso Por mais que eu tivesse Passado um momento De fraqueza Por mais que eu tivesse Caído Eu sei verdadeiramente Que o Senhor Estendeu a sua mão Para mim E me concedeu A vitória E me concedeu O perdão E me concedeu A nova chance A nova vida Saindo da prisão É o que nós estamos Falando aqui nessa noite Quantas prisões Às vezes nós somos Acometidos Aflições Não estamos falando De prisão física Não Espiritual Fraqueza Física Às vezes ficamos Fracos Emocionalmente Fisicamente Mentalmente Espiritualmente Mas também tem momentos Que você está forte Que você está ali Com a sua fé Alicerçada Buscando Clamando E aqui Pedro Ele ensina Verdadeiramente O Senhor enviou O anjo E me livrou De Herodes Olha só Coitado De Herodes Coitado Da expectativa Do povo Amanhã Pedro Quem teve que se Dar ali as justificativas Foram os soldados Olha Ele estava aí dentro Não está mais aí dentro Agora não Por que? Porque nosso Deus É assim Deus ele opera Deus age Muito além Do que aquilo Que nós podemos imaginar Do que aquilo Que nós pedimos E pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós Efésios capítulo 3 Versículo 20 Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais A igreja orava A igreja pedia Senhor Tem misericórdia de Pedro Senhor Eu não sei Quantos pedidos Quantas orações Incessantes A Deus Por parte da igreja O que eu sei É que o nosso Deus Ele fez mais Infinitamente Mais do que aquilo Que pedimos Do que aquilo Que oramos Então ore Tem alguém na prisão Não fique orando Apenas Dentro das nossas Possibilidades Porque as vezes A gente ora assim Não é verdade? A gente ora Dentro do natural Senhor Que possa acontecer Isso Mas comece a orar Através da fé A pedir aquilo Que você não pode A pedir aquilo Que ninguém pode A pedir aquilo Que o milagre Vem acontecer Porque no natural Isso é normal Isso muitas vezes Nós podemos fazer Amém Tem que orar Também por isso Nossos planos Nossos projetos Mas tem que clamar Para que Deus Venha operar Naquilo que a gente Nem pode imaginar Naquela palavra Deus operar Sobre aquela palavra Que muitas vezes Foi dada Como um ponto final Senhor Eu sei que para ti Isso pode ser Não é um ponto final Isso pode ser apenas Um novo começo É orar Olha Falaram que aqui Não tem mais jeito Mas Senhor Eu sei que para ti Tem jeito Não é para orar Por Pedro Ai Senhor Tudo bem Consola Conforta Esteja ali Atenuando a dor No momento Não Também Ora por ele Orar Mas é orar Pelo sobrenatural De Deus Senhor Atenua Dá-lhe a benção Sobre os açoites Dá seu bálsamo Sobre os açoites Ore sim Interceda Mas ore também Pelo impossível Senhor Envia o teu anjo E livra teu servo Porque tu podes Senhor Envia o teu anjo Senhor Que muitos ali Venham se converter Orar era o impossível Pedir a Deus Aquilo que nós Não podemos fazer Mas Deus pode Verdadeiramente O Senhor Enviou o seu anjo E me livrou Da expectativa E olha só Que interessante O versículo 12 Considerando ele A sua situação Resolveu ir A casa de Maria Mãe de João Cognominado Marcos Onde muitas pessoas Estavam congregadas E oravam Ele resolve ir Até aquela casa As pessoas Estavam Orando O livro de atos Como eu disse Como fala De oração Estavam orando Estavam Congregados Mas orando Eles não Perdiam tempo Se reuniam Se reuniam Tinha comunhão Mas oravam Tinha oração Quando ele bateu Ao postigo do portão Veio uma criada Diz o versículo 13 Chamada Rod Ver quem era E reconhecendo A voz de Pedro Tão alegre ficou Que nem o fez entrar Mas voltou Correndo para anunciar Que Pedro Estava junto do portão Olha só Essa mulher Viu Pedro Ficou tão alegre Calma aí Ele estava preso A mãe ia ser apresentada O povo ia talvez morrer Ia talvez se aço Talvez fosse o fim dele Calma aí Ele está solto Ela ficou tão alegre Que ela nem foi em Pedro Ela foi correndo avisada Da notícia Olha Pedro Está solto Pedro está aqui E como que eles receberam A notícia Diz O versículo 14 15 Eles lhe disseram Está louca Ela porém Persistia em afirmar Que era assim Então disseram É o seu anjo Entretanto Pedro continuava batendo Então eles abriram Viram-no E ficaram atônitos Ele porém Fazendo-lhes sinal Com a mão Para que se calassem Contou-lhes Como o Senhor O tirara da prisão E acrescentou Anunciai isto A Tiago E aos irmãos E saindo Retirou-se Para outro lugar Olha só Que coisa Forte Eles recebem a mensagem De uma maneira Incrédula Olha Pedro está aí Aí eles Olha Você está louca Ele está preso Tem soldado Está algemado Está encarcerado Só que aí Pedro Continua batendo a porta Aí quando Pedro Entra O que que ele fala Diz aqui Falou Como o Senhor O tirara da prisão Assim eu creio Que você também Vai falar Vai proclamar Vai testemunhar Aquilo que o Senhor Tem feito E fará na sua vida Muitos vão falar Ih a Débora Aconteceu isso Ih a Isabel Ih aconteceu isso Muitos vão falar Você está louco Isso não pode acontecer Aí você vai lá E você vai testemunhar O que Deus tem feito Na sua vida Muitos vão dizer Não tem como Mas aí você vai falar Tem como sim O milagre veio de Deus O milagre veio Da poderosa mão de Deus Então ele diz Acalmou todo mundo Olha Se calem Acalme todo mundo Estou aqui Sou eu mesmo É o Pedrão que está aqui O anjo me livrou Contou para todo mundo O milagre E agora mandou Anunciar isso A Tiago Aos irmãos Olha Pedro está solto Vamos dar continuidade A obra E eu convido você A ir no capítulo 4 O versículo 12 Para nós encerrarmos Atos capítulo 4 O versículo 12 Um versículo que Eu gosto muito Vamos ler o versículo 8 Em diante Então Pedro Cheio do Espírito Santo Lhe disse Autoridades do povo E anciãos Visto que hoje Somos interrogados A propósito do benefício Feito a um homem Enfermo E do modo pelo qual Ele foi curado Tomai conhecimento Vós todos E todo o povo de Israel De que Em nome de Jesus Cristo O Nazareno A quem vós crucificastes E a quem Deus E a quem Deus ressuscitou Dentre os mortos Sim Em seu nome É que este Está curado Perante vós Este Jesus É pedra rejeitada Por vós Os construtores A qual se tornou A pedra angular E o versículo 12 E não há salvação Em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe Nenhum outro nome Dado entre os povos Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos No capítulo 3 Pedro e João A hora nona Estavam indo Para a igreja Orar Ao templo Para orar Oração Aí era colocado Junto a porta Um homem coxo Aí pede uma esmola Aí Pedro e João Falam Olhe para nós Não tenho prata Não tenho ouro Que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus O Nazareno Levanta e anda Aí ele levanta É curado De um salto Se coloca em pé Vai louvar Vai para o templo Adorar Aí começa a perseguição Diz ali Que Eles estavam falando Ao povo Aí apertaram Pedro Apertaram ali Começaram a perseguição E Pedro Mesmo em meio A ameaça Ele fala Com intrepidez Diz o versículo 13 Ao verem A intrepidez De Pedro E João Sabendo que eram Homens iletrados E incultos Admiraram-se E reconheceram Que haviam sido Ele Que estava Com Jesus Ele não Se Intimidava Porque estavam Ameaçando Olha Por que que você Por que que ele foi curado Foi no nome de quem Aí Pedro ele fala De uma maneira Cheia do Espírito Santo Cheia com intrepidez Olha Eu sei que vocês Estão querendo perseguir Mas foi no nome De Jesus Que ele foi curado Eu sei que vocês Estão querendo Prender Perseguir E matar Os cristãos Mas eu não vou negar Que é no nome De Jesus Que ele está De pé curado E não Ele aproveita Para pregar A salvação Todo mundo Ali esperando Para um tropeço Em palavras Para terem Do que O acusarem Aí Pedro Ainda não perde A oportunidade Ainda vai falar Assim Olha É no nome De Jesus Que aquele Milagre aconteceu É no nome De Jesus Que ele Que foi curado Que ele Está de pé E ainda digo Para vocês Não há salvação Em nenhum Outro nome Ainda digo Para vocês Abaixo do céu Não existe Nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos Salvos Só há um nome Que é o nome Que está acima De todo nome E só há um nome Pelo qual você Tem que vestir Essa camisa Do evangelho Não negar Só há um nome Que você tem que levar Até encerrar a carreira Não negar Jesus Eles não negaram E se você continuar Lendo o livro de Atos Milagres foram acontecendo Ressurreição Conversões Cura Milagres foram acontecendo Porque eles oravam Acreditavam E não negavam O nome de Jesus Mesmo em meio Às ameaças Qual a prisão Que tem Tentado Te conter Ou alguém Da sua família Pelo qual você Está orando Intercedendo Faça como Essa igreja Faça como A igreja Ainda tão primitiva Mas que temos Muito a aprender Com ela Pedro estava Preso Mas eles não Deixavam de orar De clamar Qual é o impossível Que está diante de você Não sei Deus sabe Então não deixe De orar Não deixe de clamar Coloque-se de pé Nesse momento Mas se você orar Ainda hoje Ainda essa noite Deus vai enviar o anjo E vai mudar a história Da sua vida É no tempo dele Na hora dele Cada Um tem um caso Coloque o seu impossível Nas mãos de Deus E eu creio Que ele é poderoso Para despedaçar Essas algemas Ele é poderoso Para iluminar Essa prisão Iluminar Dissipar Todas as trevas Vir com a cura Vir com o milagre Vir com a porta aberta Minha amada irmã Até portão automático Até automaticamente Aquele portão se abriu Então creia E coloque nas mãos Do Senhor Você está aqui hoje É momento de agradecer É momento de Clamar Você está na casa de Deus Na presença de Deus Senhor Em nome de Jesus Coloco nas tuas mãos Ó Deus Cada impossível Cada oração Talvez aquelas Aquelas algemas Aquelas prisões Senhor Que para nós É impossível Não tem mais Não temos mais força Não temos mais esperança Mas o Senhor Pode todas as coisas Se alguém aqui Intercedendo por um filho Uma filha Ó Deus Um familiar Um amigo Assim como a igreja Orando Por Pedro Vem com o milagre Enviu teu anjo Faz aquilo que nós Não podemos fazer E assim nós cremos Que o Senhor Dará a direção Irá operar O milagre Vai trazer A paz A calma No coração A águas Tranquilas Porque o Senhor É o nosso pastor E nada Nos faltará A pastos verdejantes Mesmo na prisão Mesmo no meio Da tempestade Nós vemos Que em ti Nós temos paz Assim oramos Vem com o milagre Vem com teu poder Vem com a tua glória Em nome de Jesus Amém E amém Você que crê Aplauda bem forte Em nome do Senhor Aleluia